Bem, pessoal, vocês que nos assistem, eu estou aqui na Brigada Comunitária e comigo está o Genivaldo e o Toninho Caldeirã aqui. Toninho, nós estamos passando por um período difícil, né, devido aos nossos irmãos lá de Rio Grande do Sul, uma calamidade pública, ou seja, uma tragédia naquele estado, e está acontecendo várias ações de solidariedade com eles, e aqui em Roncador não está sendo diferente, não é? Isso. Então, Jorge, recebemos o comunicado de Maringá, né, através do nosso gestor Paulo Henrique, Paulo Henrique de Sousa, que Roncador também está na lista para receber esses donativos. Certo. Nós estamos arrecadando aqui, o pessoal que quiser ajudar a trazer aqui para a Defesa Civil, alimentos não perecíveis, cobertores, colchões, colchonetes, e, se o pessoal quiser ajudar, tranquilo. Nós estamos recebendo aqui na Defesa Civil. Então, aí, de repente, a pessoa que está nos assistindo, que foi tocado, não é, também, que não é fácil. Provavelmente, você que está nos assistindo deve ter visto as imagens da total degradação, ou seja, destruição mesmo daquelas regiões lá, não é? Então, acredito que essas pessoas que nos vêem nesse momento têm um coração bom e vai trazer alguma coisa aqui. Dá para citar aqui o que pode ser trazido, que são produtos não perecíveis, é isso? Isso, produtos não perecíveis, é, agasalhos, roupas, é, cobertores, colchonetes, colchões, é, esse tipo de, de, de alimento, de água, água potável, isso, isso. Certo. Aí, vai ter pessoas, de repente, que vão querer, talvez, fazer, dinheiro, essas coisas, aí já não vai fazer alguma coisa. Nós não estamos recebendo dinheiro, dinheiro não vai ser recebido. Precisa ser produto mesmo, não é? Tem a lista, já foi divulgada a lista em vários sites, até você recebeu, né? Sim, está certo. Então, a gente agradece a sua participação aqui, Toninho e Genival, e vamos ver se nossos, nossos roncadurentes e munícipes, vizinhos aí, possam estar ajudando, é só trazer, pode ser de Mato Rico, Nova Cantu, assim, quem puder ajudar, né, da região, trazendo aqui. É, o recebimento vai, como eu já falei, Jorge, até o dia 8. Hoje, amanhã e depois da manhã. Depois da manhã e depois da manhã. São três dias, um tiro curto, não é? É tempo... Então, vamos lá, pessoal, vamos ajudar, né, Toninho? É, porque daí é um tempo corrido, é um tempo curto, mas foi o que nós recebemos agora de Maringá, né? Certo. O comando vem de lá, então daí esses produtos vão ser entregues aqui, levados para Campo Morão e de Campo Morão para Maringá. de Maringá vai ser destinado ao nosso irmão, lá do Rio Grande do Sul, hein? Tá certo. Muito obrigado, Deus abençoe. Alguma coisa que ele acrescentar, fica no caso, né? É isso, então, acho que a gente já deu o recado e que o coração de você que assiste aí possa, né, ouvir esse chamado. Deus abençoe vocês, valeu. Amém.